Na África, uma equipe está à procura dos homens elefantes, de uma tribo que os homens possuem o maior pênis do mundo. Aí estão algumas fotos da tribo. A equipe encontra o Nativo e pergunta aonde pode encontrá-lo. O Nativo aponta, eles dão uma olhada e seguem em frente, em busca do local onde o Nativo falou que poderia encontrar a tribo dos homens elefantes. Depois de muito tempo, procurando, finalmente os encontram. O objetivo da equipe é fotografar e filmar os homens. Entre eles tem um intérprete. Eles pedem para o intérprete perguntar se eles podem filmar e tirar fotos. E ele também diz que as intenções deles são amigáveis. Depois de um diálogo entre o intérprete e os homens elefantes, eles finalmente concordam de tirar fotos e filmar. Observem que entre a equipe, entre os homens, tem também uma mocinha. E ela fica bem impressionada, observando o tamanho dos membros desses homens. O intérprete pergunta se ela queria uma coisa assim. Ela diz que não. E ele fala que poderia ser oportunidade de sua vida. A mocinha manda o intérprete perguntar por que eles usam o pênis amarrado na cintura. Ele pergunta e o Nativo responde. Porque se não amarrar, não consegue correr. Presta atenção. Olha só. Então é isso aí pessoal. Obrigado. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu.